A Screen Jams apresenta Peter Photon e Tico Mico em O Vagão para a Prisão. Sabe Tico Mico, o lago da Cratera é uma boa piscina. Acho que é o moderno mergulho. O que aconteceu com a minha piscina? Para onde que foi a água? A água parou aqui em cima, Peter. Agora nós temos uma piscina em casa. É mesmo? Uba! Eu não sabia que nós éramos tão ricos. Vejamos o que há na agenda de aventuras, Tico Mico. Eu vou dar uma boa girada na máquina de tempo espacial de Peter Photon. Tudo pronto, Tico Mico? Está pronto, Peter. Ei, Peter, mais devagar. Agarra-se, Peter. Agarra o quê? Você está bem, Peter? A minha sorte é que no chão não pode passar-te comigo. O que é isso? O sussutré? Mas que lugar eu fui cair? Acho que nós paramos no vagão erroso. Poxa, é o comecinho bem de um enxurubo. Diga, você jura cumprir a lei, a ordem e defender os seus deveres e obrigações? Claro que juro. Como em todo mundo. Meus parabéns. Acabou de prestar o juramento como novo xerife neste trem. Eu vou cair fora. Tchau. Ei, Spence! Eu não entendo bolhupas deste negócio. Aprenda depressa, filho. O bandido Jesse Jimmy pode atacar o trem a qualquer momento. Até logo! Ei, pode! Quem vai dirigir o trem? Fique calmo, Peter. Eu vou dirigir. Oh, não! Agora que estamos fritos. Ah, eu creio que a minha obrigação é deter esse Jesse Jimmy. Mas só que não consigo encontrá-lo neste trem. Oh, essa aqui é a bagagem dele, está vendo? Talvez a bagagem me dê uma pista. Isto me parece muito suspeito. Você é Jesse Jimmy, acertei? Você sabe o que faço com os xerifes? Eu posso imaginar. Eu vou lhe mostrar. Oi, calma, calma, Jesse. Você sabe, é claro, que está violando a lei. Pode ser, eu sei, eu sei. Violar a lei é a minha profissão. E agora? O que vou fazer? Oh, não é interessante. É um xerife. Desculpe. Onde é que foi parar aquele tal de Jesse Jimmy, hein? Esse tal de xerife é uma peste. Eu sinto muito, turma. Oh, e agora? Eu vou me livrar deste gordo agora mesmo. Cuidado com as palavras. Serão usadas contra você na corte, entendeu? Só que quem irá processar-me? Agora voltemos a roubar o trem. Bem, acho que eu vou me esconder dentro do vagão e surpreendê-lo. Põe a mão pra cima enquanto a minha vai na carteira, parceiro. Eu acho que esse truque não deu certo. Oh, oh. Oh, este comigo, pare o trem. Eu ainda não descobri o jeito de parar. É bom andar mais depressa. Oh, carinha de trem. Ei, pare o trem. Ainda não acabei meu serviço. Eu acho que já descobri o jeito de parar, Pedro. É o seu parceiro que dá o toque de inteligência para a dupla. Vamos, Alonso. Avou sua vida. Qual dos dois vai ser? Então. Estou pensando. Estou pensando. Vamos, solte o forasteiro, Jesse Jimmy. Com licença, senhor. Eu vou resolver o caso dele agora mesmo. Você errou. Não, então. Muito bem, xerife. Para mim já chegou. Agora está aqui. Bom, eu não tenho arma. Por isso, então, eu vou ter que usar o meu grito hipofuragão. Hum, 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 hum. O que você acha de comigo? Ele vai direto para a prisão estadual. Parece que o Jesse Jimmy e aquele vagão vão parar no calabouço. É a nossa condução para darmos uma volta aí no crepúsculo. Fique firme-se comigo.